Gente, eu costurei e mostrei essa aqui pronta pra vocês, tá? E agora nós vamos costurar essa aqui. Olha só, essa folhinha verdinha aqui, ela é feita igual a pétala da flor, tá? A mesma coisa. Aí vocês vão costurar ela aqui, ó, na viradinha pra ela ficar bem certinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, agora como que vocês vão costurar essa flor, tá? Primeiro você costura essa folhinha, tá? Depois você pega a sua luzinha que já está pronta, né? Que nós acabamos de fazer ela. Passa aqui, ó. A agulha, gente, é a 9 que eu uso, mas vocês podem usar de preferência de vocês. E eu uso nylon 30 pra costurar, tá? Pra não ficar uma costura grosseira. Então, eu já desci ela aqui. Vocês estão vendo que é um pontinho branco aqui. Isso aqui é que eu dei um arremate, tá? Fiz um arremate aqui e minha linha acabou quando eu costurei a florzinha, a folhinha. Então, o que é que vocês vão fazer, ó? Tá? A minha linha já está aqui. Aí eu tirei uma linha grande, tá? Pega a sua florzinha, você vai posicionar ela assim, ó. Do jeito que você fez um pé, eu tô olhando pro outro pé que eu fiz. Você tem que fazer com o outro, ó. Você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Você não vai costurar as pétalas, senão vai ficar feio. Você vai dar uns pontinhos aqui, ó. No, no... Onde que tá essa rodinha aqui, tá? No meio dela. Por quê? Até porque a gente vai costurar a pérola e a pérola vai segurar ela, ó. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Segura, posiciona direitinho assim, ó. Sobe. Olha aqui atrás pra ficar um pontinho bem bonitinho, tá? Subiu com a agulha, ó. Tá? Pronto. Subiu aqui. Né? Ela já tá firme, ó. Tá vendo? Ela já tá meia firme. Sua florzinha já tá firme. Você vai pegar agora uma pérola número oito. Passa na agulha, na nylon, tá? Ó. Tá saindo desse lado aqui, tá? Ó. Sua pérola. Você vai lá do outro lado e desce com a agulha aqui, ó. No pezinho da sua florzinha. Eu faço assim, tá, gente? E fica, porque se você costurar as pétalas, fica feio. Olha lá. Tá vendo? Aí você vem aqui, olha. Sobe aqui pra sair na direção do furo da pérola, ó. Saiu aqui na direção. Você puxa. Puxou aqui. Tá vendo? Torna a entrar aqui por dentro, ó. Da pérola. Entra aqui por dentro. Fez isso aqui. Você vai descer aqui, ó. No pezinho lá da base da florzinha. Tá? Puxou. Ó, gente. Costura é muito, tá? Eu... É pessoal demais. Eu... Sabe o que eu... Eu falo o seguinte. Os seus chinelos, não soltando, não machucando o pé do cliente. A forma de costurar cada um, tá? Ó, tá vendo? Dá mais uma passadinha aqui dentro. Ó, torna a descer. Não solta de jeito nenhum. Ó, tá vendo? Eu já cheguei a costurar essa florzinha até com nylon 25, porque... E atrás fica... Tá? Aí, ó. Eu só vou trocar de agulha aqui e volto. Ó lá, ó. Ficou costuradinha. Ó que lindo. Tá vendo? Aí você vai pegar a segunda, posiciona. Do mesmo jeito que você costurou a outra, você fica de olho na outra. Tá, gente? Ó. Eu gosto que fica assim. Ó como que a outra ficou, ó. Uma pétala em cima da outra, assim. Ó. Fica bonitinha. Tá? Você vai fazer a mesma coisa. Vem aqui. Pode dar um... Entrar aqui. Vamos pegar a pérola. Deixa eu mostrar a vocês. Pega a pérola aqui, ó. Posiciona ela, a posição que você quer, tá? Ó. Entra aqui. Tá vendo onde que eu entro? Na base dela, pra você segurar ela. Aí você vai fazendo isso. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó. Olha só. Tá? A própria pérola já segura. Aí você vem aqui. Olha, vai ficar um pontinho pequenininho. Sobe. Ó. Sobe pequeninamente. Assim, ó. Como você quer ela? Do jeito que você quer a sua florzinha, você segura ela. Pra ver como que tá essa aqui. Tá assim. Assim. Essa vai ficar assim. Tá? Passa aqui por dentro da pérola. Ó. Desce lá na frente. Você vai fazendo isso com as três florzinhas. Ó. Tá? Torna a subir aqui do ladinho. Ó. Viu? Saiu aqui. Ó. Entra dentro da pérola aqui, ó. Do furinho dela. Entra. Ó lá. Viu? Fica assim. Aí você desce aqui. Desce. Ó. Aqui atrás. Um pontinho bem pequenininho. Pra você sair aqui, ó. Aí você levanta essa pérola. Essa pétala. Puxa aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Aí você sai aqui na frente, ó. Pode dar um espaço aqui, ó. Um espacinho maior aqui na lateral, ó. Volta lá. Sobe. Viu? Pega a outra. Se você quiser colocar duas, se achar uma, desse aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vamos olhar aqui como. Essa aqui já ficou bem assim. Tá? Ó. E vai fazer a mesma coisa. Pega a pérola, passa, vai dando uns pontinhos. Quando terminar aqui no final, você vai colocar outra, uma folhinha dessa. Tá bom? Essa é a nossa costura. Sem, sem, sem dificuldade nenhuma. Tá? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa lá no meu, deixa lá pra mim que eu respondo. Tá? Tchau, tchau, gente. Tchau.